Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Rodrigo Minotto, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Bom dia. Bom dia a todos os deputados e deputadas, a todos os presentes e a todos que nos acompanham pela TVA. Ata da 53ª Sessão Ordinária. Da 4ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de maio de 2022. Sobre a presidência, os deputados Moacir Sopelsa, Kennedy Nunes, Rodrigo Minotto. Secretarias, deputados Padre Pedro Baldeceira, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 14h do dia 25 de maio de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldeceira, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldeceira, Sargento Lima e Márcio Machado. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Nates, PL, Ismael dos Santos, PSD, Neudi Sareta, PT e Valdir Cobalquini, Bloco MDB e Novo. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei número 275, 481 e 483, barra 2021 e 12, barra 2022. E ao projeto de lei complementar, número 8, barra 2020. Ex-ofício, após ser discutido pelos senhores deputados Bruno Souza, Milton Alves e José Milton Schaeffer, foi aprovada por maioria em torno único a admissibilidade da medida provisória número 250, barra 2022. Foram aprovados os projetos de lei número 157, barra 2018, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa e aditiva e 302, barra 2020. Foram aprovados os pedidos de informação números 227, a 231 e 233, barra 2022. As moções números 445, a 450, barra 2022. E os requerimentos números 884, 890, a 892. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 885, a 889, barra 2022. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 404, a 419, barra 2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Adriano Pereira e Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceiro secretário, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Minoto. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações... Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Sem deputados inscritos, em breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do PT. Algum deputado inscrito? Passamos ao horário destinado ao Partido Podemos. Horário destinado ao Bloco MDB Novo. Horário destinado ao Bloco PDT-PSDB-Republicanos. Horário destinado ao PP. E, por fim, horário destinado ao PSD. Não havendo oradores inscritos, passo à ordem do dia. Votação da redação final, projeto de lei PL 0157.0, barra 2018, autor, governador do Estado. Institui o Conselho Estadual do Idoso. Estabelece outras providências. Em votação... Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei PL 0302.1, barra 2020, autor, deputado Nilson Berlanda. Altera a lei 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, com o fim de estabelecer atendimento prioritário à pessoa com deficiência para a atualização de laudos médicos, no âmbito dos estabelecimentos de saúde públicos ou privados, credenciados ao Sistema Único de Saúde. Em votação... Aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 232, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura informações acerca do edital número 009, barra 2022. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moções. Moção 451, autor, deputado Volney Weber, cumprimentando a Casa Soriana Freguesia Santana de Vila Nova, município de Imbituba, pela celebração dos 270 anos da imigração açoriana. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 452, deputado Volney Weber, cumprimentando a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina pela passagem do Dia do Defensor Público. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 453, deputado João Amin, cumprimentando o Gress Consulado pelos 46 anos de criação. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 454, deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Associação Beneficente Família Feliz de Sara, pelo trabalho desenvolvido pela referida entidade. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 455, deputado Valdir Cobalchini. A garganta não está boa. Cumprimentando a Associação Atletismo de Itapiranga, a Escola de Educação Básica Humberto Machado, da linha IP Pop, e a atleta Camília Flack, pela participação na Gimna Ciade de 2022. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 456, autor deputado Valdir Cobalchini, manifestando aos familiares do senhor Augusto Antônio Francio, pesar pelo seu falecimento. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 457, deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando a Associação Atletismo de Itapiranga, a Escola de Educação Básica Humberto Machado, da linha IP Pop, e a atleta Tainara Messe, pela conquista de uma medalha de ouro e duas de prata, na Gimna Ciade de 2022. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 458, deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul, pelo trabalho desenvolvido no referido município. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 459, deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Navegantes, pelo trabalho desenvolvido no referido município. Em discussão... Em votação... Aprovado. Moção 460, deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Guaramirim, pelo trabalho desenvolvido no referido município. Em discussão... Em votação... Aprovado. Requerimentos. Requerimento 898, deputado João Amin, solicitando ao superintendente regional do DENIT, urgência na instalação de proteções metálicas nas vias paralelas da rodovia BR-282, em todo o trecho que corta o perímetro urbano de Xancherê. Em discussão... Em votação... Aprovado. Requerimento. Autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao diretor do PROCON de Santa Catarina informações acerca do número de reclamações, tendo como objeto a Celesc, nos anos de 2019 a 2022. Em discussão... Em votação... Aprovado. Requerimento 904, deputado Bruno Souza, solicitando ao diretor do PROCON de Florianópolis informações acerca do número de reclamações, tendo como objeto a Cazan, nos anos de 2019 a 2022. Em discussão... Em votação... Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos... Requerimentos 893 a 897 e 899 a 902. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações... Indicações 420 a 423. Fim da ordem do dia, faço uma suspensão, neste momento da presente sessão, para que o senhor médico, nefrologista, diretor técnico da Renal Vida e professor da FURB, de Blumenau, meu amigo, doutor Roberto Benvenuti, faça uso da palavra para falar acerca das medidas de conscientização, prevenção e combate à doença de FURB. Doutor Roberto Renal Vida, seja muito bem-vindo. Está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, a todos os cidadãos que estão nos assistindo hoje. Primeiramente, seu presidente, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar nessa casa do povo catarinense, para explicar um pouco a nossa ansiedade com relação a uma doença que tem desafiado todos os profissionais, que têm atuado no sentido de tratar, minimizar o sofrimento destes pacientes. Trata-se de uma doença rara, mas é uma doença bastante presente na nossa sociedade, visto que acomete famílias. E, num simples levantamento que nós fizemos na nossa cidade de Blumenau, nós achamos nove famílias que tinham essa patologia. Cada família, cada pessoa... Aqui eu tenho o senhor Leonir Alba, nosso querido paciente, professor lá de Blumenau, muito tempo atuou no Colégio Pedro II. Obrigado pela sua presença, professor. E hoje aí, o senhor Leonir, apoiando os pacientes com doença de fábrica. Isso é muito importante, que nós tenhamos a participação dos pacientes. Então, como eu disse, é um desafio muito grande, porque o diagnóstico demora, é difícil e é custoso. Precisa ter o apoio da sociedade, precisa ter uma equipe multidisciplinar, com vários médicos, geneticistas, enfermagem. Aqui nós temos a nossa enfermeira, Helen, que nos apoia em todos os sentidos. Minha esposa aqui também presente. E nós aqui gostaríamos de dizer, gente, não é porque nós só enxergamos cisnes brancos que não existam cisnes negros, de outra cor. Por quê? Porque é raro, mas existe. E o sofrimento dessas pessoas é muito grande. Por esse motivo, é uma doença que precisa ser rastreada e tratada. Nós temos medicamentos, uma das poucas doenças que tem genéticas, nós temos aí em torno de 6 mil doenças genéticas cadastradas, que tem tratamento. Eu gostaria de mostrar um pouquinho, é importante a gente entender um pouquinho a doença. Me permita, senhor presidente, mostrar algumas transparências. Então, para conhecer um pouco essa doença, pode passar. O que é a doença? Vamos mostrar um pouquinho? Eu não quero ultrapassar o meu tempo. Esse é um caso de um paciente que permitiu que nós projetássemos. O Felipe, hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro. Ele tinha uma dor constante, impactante, dificuldade de suar, então ele sentia muito calor, porque o suor refrigera o nosso corpo. O avô, o tio, a avó, todas elas, todas essas pessoas tinham tido insuficiência renal e faziam hemodiálise. Alguns fizeram hemodiálise, outros já tinham falecido. O diagnóstico do Felipe demorou... Após 50 médicos de várias especialidades que ele passou e de 13 familiares diagnosticados, ele teve o diagnóstico aos 10 anos de idade. Ele falava assim, eu sentia como se alguém estivesse martelando um bambu sem parar embaixo das minhas unhas. Isso fazia o ato de encostar em algo com as mãos ou os pés, extremamente difícil. Nós temos esses relatos de dor neuropática, que a gente chama de acroparestesia, porque acontece nas extremidades, as mãos e pés, que são descritas pelos pacientes como, por exemplo, como se estivesse colocando uma agulha no meu pé. Outro, dizendo que é como se eu estivesse com a mão em cima de uma chapa quente, uma chapa de hambúrguer. Então, imaginem, isso é uma coisa extremamente significativa. Então, crianças que têm esses sintomas não conseguem estudar, senhor deputado, não conseguem estudar, não conseguem ter as suas atividades esportivas que as crianças normalmente têm e gostam de ter. são taxadas como preguiçosas, como indolentes e acabam sendo, digamos assim, sofrendo bullying nas escolas, entrando em depressão severa. Alguns acabam usando drogas e acabam realmente encurtando a sua vida. E não é só a quantidade de anos vividos, senhoras e deputados, mas é a qualidade de vida dessas pessoas. Gostaria de passar adiante. Em 2014, o Ministério da Saúde publicou essa portaria de número 199, que estabelece o que é uma doença rara. Então, uma doença rara é considerada a 63 pessoas em cada 100 mil habitantes. Então, imaginem aqui o nosso estado, a população, imaginem que não é tão pouca gente assim, pensando assim, ah, é doença rara, mas olha só, 63 a cada 100 mil habitantes, isso dá uma população bem grande. E imaginem o sofrimento que essas famílias têm que compartilhar com seus pacientes. A doença de Fabry é uma doença que foi descoberta em 1886, por um médico alemão, Johannes Fabry, e ele descreveu a doença e hoje a gente sabe muito sobre essa doença e sabe, a ciência sabe como tratá-la. Podemos passar? Então, a incidência, no Brasil, a gente não tem uma incidência correta, porque a gente está começando um trabalho ainda, mas nós temos aí no mundo inteiro várias incidências, e nós temos uma incidência parecida com a incidência da Itália, que é um para 37 mil pacientes. Podemos passar? Então, é uma doença genética que basicamente é um defeito em um gene, e esse gene está no cromossomo X. Então, a gente sabe que nós temos dois cromossomos, o menino tem um XY, o menino tem um XX. Então, essa variante, que a gente não usa mais o termo mutação, usa o termo variante genética, encontra-se no braço do cromossomo X. Então, ela é transmitida de forma vertical, de filho, de pai, da mãe para os filhos. Então, é um gene que tem esse problema, e esse gene faz com que não haja a produção de uma enzima chamada alfagalactosidase. Eu não quero aqui dar uma aula de doença de Faber, mas conscientizar as pessoas sobre a necessidade de entender um pouquinho a doença para poder ajudar. Então, a falta dessa enzima leva a uma deposição progressiva de toxinas, e essas toxinas a gente chama de LISO-GB3, e essas toxinas nós hoje conseguimos dosar. Podemos passar? Aqui a questão celular, essas toxinas se acumulam dentro da célula, mais precisamente dentro do lisossomo. Podemos passar? Isso faz com que essa acumulação, faz com que haja uma intensa produção de toxinas que vão se acumulando a partir do momento em que o paciente nasce já com a doença, e até entra útero, já existe a deposição, que vai aumentando com a idade. Como eu falei, é ligado ao cromossomo X, então, uma mãe que tem a doença de Faber pode passar a doença tanto para o filho como para a filha, para as meninas também, e para os meninos. O pai já não consegue passar, não pode passar a doença para um menino, só para uma menina, porque o pai transmite o cromossomo Y para o menino. Podemos passar? Então, existe diferença entre gêneros. A doença na mulher é mais branda, porque como a mulher tem dois cromossomos X, aquele cromossomo não afetado acaba deletando, em parte, os efeitos daquele cromossomo afetado. Mas, no homem, a doença é bem mais característica, é bem mais agressiva. Podemos passar? Então, esse paciente passa por uma série de especialistas, até que chegue a um diagnóstico. Então, isso leva a um custo absurdo na área da saúde também, deputado, presidente. Um custo... Porque esses pacientes acabam não sendo referenciados, não acabam indo para um centro de referência, e eles ficam rodando, rodando, e não conseguem chegar a um diagnóstico. E, às vezes, tomando a medicação é inapropriada, usando analgésicos fortes, e acabando sendo dependentes desses analgésicos, inclusive, muitas vezes, não passar. Eu sei que o meu tempo está se esgotando, mas... Eu tenho mais dez minutos para falar. Muito obrigado, presidente. Então, aqui, nesse gráfico, nós vemos que, do lado esquerdo, nós temos a pessoa quando nasce, e, na medida em que o gráfico chega à direita, nós temos a idade aumentando. Então, nós percebemos o seguinte, é uma doença de depósito. Então, quanto mais depósito da toxina, mais lesão você vai ter nos órgãos-alvo. Então, aqui você percebe que, no começo, você tem poucos sintomas, é mais a dor mesmo, que é intensa, mas depois começa a ter problemas renal, cardíaco e neurológico. Isso leva ao encurtamento da vida desses pacientes em mais de 20 anos, em média, porque eles acabam falecendo de problemas cardíacos, insuficiência renal ou acidente vascular cerebral, o que nós chamamos de derrame cerebral. Então, imaginem que o não tratamento faz com que essa vida desse paciente, no seu auge, pelos 50 anos, seja encurtada. E isso leva a um problema muito sério social também, na medida em que esse paciente não consegue tratar. Vamos em frente. Aqui eu tenho um gráfico mostrando a diferença entre gêneros. Podemos colocar. Então, aqui, como eu falei, não quero dar uma aula sobre doença de fábrica, só quero dizer o seguinte, existe tratamento para doença de fábrica. O tratamento é a reposição, tem dois tipos de tratamento, deputados. Um que é a reposição enzimática, que você repõe essa enzima, essa galactosidase que falta no organismo. Eu faria, assim, uma analogia com a diabetes. Quando a diabetes tem uma falta de insulina, aqui é falta de uma outra enzima que você repõe. E essa reposição, então, é feita a cada 15 dias, com uma infusão endovenosa. Também existe um tratamento via oral, para alguns pacientes, não todos, que podem fazer um tratamento via oral. É um comprimido que ele vai tomar a cada dois dias. Também é possível. Esse comprimido não é a reposição, mas ele vai estimular, aquele pouco de produção que ele tem, ele vai estimular essa produção. O que a gente chama de chaperona. Podemos colocar? Bom, os sintomas precoces são a dor, a acroparestesia, a dor em crises intensas, um calorão absurdo, porque ele não sua e não consegue refrigerar o corpo. E a dor é considerada, é o termo que é usado, é excruciante, agonizante, é como se fosse uma facada. Então, imaginem. Podemos tocar? Então, essas crianças não conseguem praticar esporte. Aqui nós temos algumas lesões de pele da doença de Favre, afetando principalmente essa área da cintura para baixo. Podemos colocar. Também lesões corneanas, que a gente chama de cornea verticilata, isso é feito um diagnóstico pelo oftalmologista. Problemas cardíacos associados. Graves. Renal. Esse paciente acaba fazendo hemodiálise e transplante, quando não tratado. Os acidentes vasculares cerebrais precoces, que é a causa de morte em 12,5%. Quando a gente tem um paciente que tem um AVC precoce, senhores, nós temos que investigar a doença de Favre, sabe? Porque pode ser que essa família toda tenha esse problema, seja afetado e pode tratar. Outros sintomas gastrointestinais que nós temos. Bom, transtorno de humor e depressão é uma coisa muito frequente. Eu lembro de uma paciente nossa, que ela ficou... Eu até me emociono quando conto essa história, porque era uma menina de 16 anos, presidente, que, quando eu fui examinar, ela nem queria ficar no consultório, ficar sentada lá fora, no chão. No chão. E, quando eu falei a ela que ela tinha realmente um diagnóstico, é como se o rosto dela se iluminasse. Ela disse, então, quer dizer que eu tenho uma doença de verdade? Não, você tem uma doença de verdade. Você tem essa doença. As pessoas precisam ter o seu diagnóstico, senhores e senhoras. Senão a gente... É uma regra fundamental da medicina, ter um diagnóstico para poder tratar adequadamente esse paciente. Então, essa menina hoje conseguiu o tratamento de forma um pouco irregular, sim, é verdade, mas o governo do Estado tem liberado a medicação, ela está hoje gestante. Então, é uma vida nova que ela tem agora. É uma vida nova. Ela tem 16 anos, agora com 18. Tinha 16 no momento do diagnóstico. Bom, então, é muito heterogêneo, é muito diferente os sintomas de um paciente para o outro, porque são mais de mil variantes genéticas. Mil variantes. Isso dificulta bastante, digamos assim, o diagnóstico. Mas, hoje, nós temos laboratórios genéticos, inclusive no Brasil, que fazem esse diagnóstico com precisão. Como eu falei, esse é progressivo, a doença cardíaca, renal e neurológica vai acontecer mais lá na frente, depois dos 40 anos. Depois não, passar? Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas existem exames, realmente, que definem o diagnóstico. São exames que são feitos em papel filtro, pode ser mandado para outros locais. Podemos passar? Enfim, a coleta adequada, a equipe multidisciplinar, o médico treinado para isso, que tenha, realmente, conhecimento, expertise nessa área, o geneticista. Enfim, nós temos que criar um grupo. E, lá em Blumenau, nós estamos, realmente, com a ajuda da população, dos pacientes, principalmente, nós temos conseguido fazer isso. E nós, hoje, pleiteia, senhor presidente, a nossa, digamos assim, credenciamento do nosso serviço, o credenciamento do serviço de doenças raras, baseado na portaria 199, que credencia, que dá subsídios ao programa de doenças raras. Isso inclui não só os exames, mas o acompanhamento de todos os pacientes a longo prazo. E, outra coisa que nós precisamos, não adianta a gente ter o centro e não ter medicação. Hoje, senhor, eu até sinto uma certa vergonha de dizer isso. Os nossos pacientes estão recebendo, muitas vezes, eles têm que ir até o Rio Grande do Sul, até o Paraná, para conseguirem a medicação. Eu tenho pacientes que recebem a medicação doada do estado do Rio Grande do Sul, porque, em Santa Catarina, nós temos uma dificuldade muito grande da liberação dessa medicação, que é feita por via judicial. A Anvisa já reconhece a medicação, porém, o SUS não incorporou ainda. Então, o paciente, ele tem que entrar judicial. E eu não entendo por que acontece, muitas vezes, ele chega, o paciente chega em uma perícia, e, muitas vezes, o perito não está habituado com essa doença, não entende muito a doença, e acaba negando. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, os nossos colegas peritos, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que tem que haver um certo treinamento para a gente poder, digamos assim, negar ou autorizar um determinado medicamento que é a vida do paciente que está em jogo, os senhores deputados. É a vida do paciente que está em jogo. E a dor de cada um só sente cada um. É de cada um. Então, eu não posso julgar isso, mas eu sinto realmente uma ponta, uma certa, digamos assim, decepção com relação a isso, vendo que nossos estados vizinhos, tanto Rio Grande do Sul como Paraná, estão mais adiantados com relação a isso. Então, eu pediria a essa casa do povo de Santa Catarina que visse com carinho esses pacientes. Não são muitos pacientes, mas são pacientes que estão aí, estão sofrendo, e eles merecem também, no âmbito do Sistema Único de Saúde, no âmbito da equidade, da igualdade, do SUS, que a gente tanto defende, e que eles recebam a medicação, como qualquer outro paciente deva receber. Então, senhores deputados, povo presente aqui, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, mais uma vez. Presidente, eu vou entregar ao senhor um ofício solicitando apoio para o credenciamento da nossa Renal Vida, como um serviço de atenção aos pacientes com doenças raras. Eu pediria o apoio dessa casa para que isso fosse realizado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Antes de terceiros, o meu pronunciamento, eu passo a palavra ao deputado Maurício Kudlach, que quer fazer uso. parabenizar a V. Exª e toda a equipe que acompanha aqui da Renal Vida. Dizer que a gente acompanha um pouco o trabalho da Renal Vida, mas muito os pacientes, porque vem muita gente procurar deputado, a deputada Marlene Sabe, o deputado Minoto, Alba, onde a gente está, sempre tem pessoas de uma família que tem o problema, que nos traz, e que reconhece o trabalho realizado por vossa senhoria, e que merece todo apoio, inclusive mais apoio institucional e governamental do que já tem. Eu tenho alguns amigos pessoais, irmãos de vida, sim, que sofrem com problemas, desde a hemodiálise, fazer quilômetros três vezes por semana, a gente vê municípios aí como canoinhas, que hoje não tem, que tem que ir à mafra, e alguns municípios com maior distância. E acompanho alguns trabalhos lá no Oeste, catarinense também. Então, é um trabalho quase que anônimo para a sociedade que não está diretamente envolvida, que não tem um amigo, que não tem um familiar com alguma doença que precisa do apoio da Renal Vida. Então, parabenizar toda a equipe e os senhores por conduzirem esse trabalho aí de forma tão determinada. Deputada Marlene também quer fazer uso da palavra. Bom dia, presidente, bom dia, demais colegas, bom dia, presidente da Renal Vida. Eu queria dizer, primeiro, eu estava perguntando antes ali o que era essa doença. Como dizia o Maurício, eu sou uma dessas pessoas que não conhecia essa doença. E deve ser, fiquei prestando atenção aqui, porque realmente deve ser uma doença muito difícil, porque uma criança sentir uma dor como essa, de lacerante debaixo de uma unha, com a sensação de que estão botando um bambu, deve ser uma coisa para qualquer pai, para qualquer mãe, muito difícil e mais difícil ainda, porque é uma doença muito pouco conhecida. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e acho que nós aqui, enquanto Assembleia Legislativa, seu presidente, com certeza vamos nos empenhar no que nos compete, no que temos condições de fazer para solicitar essa parceria e essa inclusão da Renal Vida, que eu acho que realmente é extremamente importante e vai trazer um benefício para muitas pessoas catarinenses e vai dar luz a essa doença. e eu acho que a sua presença hoje aqui, talvez a maior importância seja isso. Os canais da Assembleia vão para o Estado inteiro. Então, muitas pessoas hoje vão fazer, vão ter o conhecimento, vão conhecer alguma coisa sobre a doença, da mesma forma que eu, vão saber que essa doença existe, que ela tem tratamento, que ela tem diagnóstico, como o senhor disse, da menina que não sabia o que tinha, e que existem pessoas e existem instituições como a sua que tratam dessa doença. Então, parabéns pela apresentação e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, deputada. doutor Roberto, bem-vindos. Olha, uma satisfação enorme receber o senhor aqui, toda a comitiva da Renal Vida, a Ellen, a Juliana, o Gilberto, a Yara, sua esposa, que acompanha a Rosana, receber o meu pai aqui, que me orgulha muito, né, eu me sinto muito envaidecido pela presença dele aqui. doutor Roberto, cada vez mais a sociedade catarinense conhece o trabalho bem feito da Renal Vida, na área de hemodiálise, no tratamento dos rins, reconhecemos, inclusive, já em 2019, o município de Blumenau como a capital catarinense dos transplantes, em razão do trabalho feito pela Renal Vida, em sintonia com o Hospital Santo Isabel. Referência em transplantes, inclusive, renal e o tratamento renal, né, de boa parte dos catarinenses é feito na Renal Vida, que tem sede em Blumenau, mas também tem unidades em Brusque, Timbó, Rio do Sul, Itajaí, e assim vai. A Renal Vida é um orgulho para Santa Catarina, é um orgulho com letras maiúsculas. e ao sabermos também que a Renal Vida não se dedica só à enfermeira L ao tratamento renal, mas sim também a doenças raras e como o doutor Roberto Benvenuti falou, existem mais de 6 mil doenças raras catalogadas, mais de 6 mil. E hoje ele fez uma rápida e uma bela exposição sobre a doença de Fabre, tão importante que todos nós aqui no parlamento conheçamos essa doença para que a gente possa dar o devido respaldo político e buscar meios jurídicos também para que o SUS incorpore essa medicação, esse diagnóstico, essa medicação e esse tratamento da doença. Então, eu fico muito feliz em poder abrir espaço aqui na Assembleia para que vossa excelência, para que a Renal Vida venha aqui com seus integrantes que, repito, orgulham toda Santa Catarina pelo trabalho que fazem e para dar luz a essa doença, como a deputada Marlene falou, um pouco desconhecida da sociedade, mas que se faz tão necessário o seu conhecimento, até porque precisamos, doutor Roberto, da atuação do Ministério da Saúde com a medicação para essa doença e para outras doenças raras também, cujo acesso econômico é muito elevado e também o credenciamento da Renal Vida como uma entidade credenciada pelo Ministério da Saúde a fazer esse serviço de doenças raras aqui em Santa Catarina. Então, nos honra muito a sua presença, conte com o Parlamento catarinense, conte não só comigo, mas com todos os 40 deputados que aqui representam o povo catarinense e que veem as dificuldades, os problemas de saúde em todos os 295 e aqui que a gente una todos os esforços para procurar ajudar nessa nobre caos. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu gostaria de mais uma vez aqui agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos à disposição, deputados, para o que for necessário para que a saúde dos catarinenses seja melhorada. Essa é a nossa intenção, nossa missão, na verdade. Então, aqui agradeço. Acho que o problema não é do Estado somente, mas é da federação. E nós temos que trabalhar no sentido, quem sabe aqui, eu acredito na força dessa casa como um motor que pode fazer com que todo o Brasil melhore. Aqui de Santa Catarina, eu sou catarinense, nascido em Blumenau, então eu me orgulho muito de ser catarinense. Tanto é que as cores da Renal Vida são as cores de Santa Catarina. Então, nós queremos realmente que o Estado possa atender sempre melhor, e já atende muito melhor do que a média dos Estados brasileiros, e que nós possamos melhorar cada vez mais. Porque a saúde, sempre, nós temos uma nova fronteira para podermos conquistar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Vamos fazer o registro fotográfico agora, ainda suspensa a presente sessão. Obrigado. 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 Bom dia, deputado Alva. Por gentileza, só para registro da nossa presença. Registrada, deputado. Obrigado. Presidente. Presidente. Deputado Vicentini. Presidente. presença aqui em Brasília, né? Estamos aí, acompanhando. Também. Tá bom? E meus parabéns, nosso presidente aí, com o nascimento de sua filha. Tá bom? Obrigado, deputado Vicentini. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Presidente, deputado Ricardo Alva. Deputado Jair Biotto. Senhor presidente, já retomamos a sessão? Não, não retomamos. Está suspensa a sessão para o registro fotográfico. Já vou reabrir a sessão. Ok, obrigado e parabéns pelo nascimento da sua filha. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Deputado Adriano, presidente. Pode ficar do lado mesmo, não precisa ficar na frente. Um pouquinho para o lado. e um pouquinho para o lado. Não precisa ficar no link. Obrigado. Muito obrigado. Tado demais. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Reaberta a presente sessão, passamos agora ao horário, deputado Jair Mioto, com a palavra. Senhor presidente, se vossa excelência me permite, é apenas para fazer um registro, breve registro, ontem foi o dia estadual da liberdade religiosa e recebi, inclusive, algumas manifestações coordenadas pela Comissão de Liberdade Religiosa da OAP, o doutor Givanildo. Então, para registrar, é uma lei aprovada por esta Casa de Autoria do deputado Minoto, que, através da Lei nº 18.349.2022, instituiu no dia 25 de maio o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, ressaltando que, sem respeito à plena liberdade religiosa, não há o pleno respeito aos direitos civis nem aos direitos políticos. registrar, a pedido do nosso querido coordenador, doutor Givanildo, da OAP. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Abrindo o horário de explicações pessoais. Presidente, deputado Adriano. Deputado Adriano Pereira. Bom dia, deputado Alba. Bom dia. Parabéns, está bem, né? Parabéns. É... O nascimento do... Do... Seu filho e bastante saúde, felicidade. Deus abençoe. Obrigado, deputado. Aproveitando, eu imagino que a alegria seja muito grande. Posso garantir para a Vossa Excelência que ser pai é algo ímpar na vida de uma pessoa. E algo que vai lhe trazer uma grande alegria, que aliás já trouxe, mas vai trazer um novo olhar sobre todas as coisas. Com certeza aí, uma nova visão, né? E razão, inclusive, de vida na sua caminhada. Pode ter certeza disso e da sua família. E aliás, o vovôzão aí deve estar já babando, né? E... Também cumprimentar a Renal Vida, né? Ouvi toda aí a... A... A fala deles, ouvi a fala deles aqui, mas... Dá mais... Um minuto para o deputado concluir, por gentileza. E nós temos a satisfação, né? A alegria muito grande de ter a sede da Renal Vida aqui no nosso município, sabendo da importância que ela tem não só para o Bumenau e o Atagei, mas para todo o nosso estado, inclusive para todo o Brasil, né? Então, parabéns à Renal Vida. Obrigado, presidente, pela oportunidade e bom trabalho. Obrigado, deputado Adriano, pelo carinho, pelas palavras, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Agora sim, horário destinado às explicações pessoais, com a palavra, deputado Maurício Scudlark. Obrigado, senhor presidente, Ricardo Alba, senhores deputados, deputados que nos acompanham. Bom, me preocupa a situação da criminalidade a nível de Brasil e, claro, nós não estamos... Santa Catarina não está numa ilha, tem uma bela ilha e que não pode perder essa beleza e a paz do seu povo para a criminalidade, mas, a nível de Brasil, não estamos numa ilha. Ou nós fortalecemos a justiça, o direito à polícia, ou nós vamos para o caos social. Eu já disse várias vezes aqui que a polícia é a última barreira antes de um caos social. Se a polícia não estiver presente, não agir, não há respeito. Infelizmente, a gente já verificou isso. Uma sociedade que, quando controlada, parece tão respeitosa, tão organizada, mas, com a ausência da força policial, como já ocorreu em algumas paralisações das instituições, nós vivemos aí, balbúrdia, pessoas de bem, pegando carro, aprontando, jovens, aparentemente equilibrados, estudados, instruídos, andando de moto em alta velocidade, sem roupa, sem capacete, sem roupa. Nós tivemos absurdos quando teve a ausência da segurança pública da polícia. E, para nós termos uma polícia determinada, nós temos que dar esse apoio a essa polícia, às suas ações. O policial sai de casa, se despede dos seus filhos, querendo voltar à noite, querendo fazer um trabalho tranquilo no seu período de plantão, ele sai torcendo para não ter que prender ninguém. Ele não sai torcendo para querer ter que entrar, fazer força, entrar em luta corporal para dominar alguém, para ter que ir em uma casa que tenha uma agressão, um assalto ou tráfico. O policial não quer isso. O policial quer a paz social. Quando o policial age, age porque tem que cumprir a sua missão em defesa da sociedade. Aí nós vimos agora, há poucos dias, uma operação no Rio de Janeiro, como já ocorreram várias, e que, obrigatoriamente, tem a resistência sempre da marginalidade. Se os policiais entrarem na comunidade ou forem na casa, no local, para cumprir a prisão e disserem, polícia, polícia, está preso, se não houver resistência, não vai haver confronto, não vai morrer ninguém, ninguém vai se machucar. Quem provoca a violência é a criminalidade. Mas alguns órgãos de imprensa procuram criar um sensacionalismo exagerado, como se a polícia fosse a culpada, ao ponto do ministro do SCF proibir operações em alguns locais do Rio de Janeiro. E eu digo que isso me preocupa, porque nós tivemos aqui em Santa Catarina, nessa semana, um ataque a um policial que estava em serviço no posto policial na região de Campos Novos e que foi alvejado por pessoas que ali chegaram, como se tivessem pedido informações, atiraram no policial e depois, quando presos, em seguida foram presos, disseram que foi a mando do crime organizado, que eles deviam, tinham dívida de drogas e ou eles iam morrer ou a missão deles era ir lá no posto policial e atirar e matar o policial. Então, nós temos, e nós, catarinenses, somos diferentes, não adianta, somos diferentes, temos que fortalecer as nossas instituições de segurança pública. Lá no Rio de Janeiro morreram 22. uma pessoa levou um tiro de bala perdida, não sabe quem atirou, uma senhora. Mas os outros, não vou mostrar as fotos aqui, vou mostrar o armamento que os outros tinham no momento que a polícia chegou. Coloca a foto aí. Ó, a polícia vai cumprir a lei. Aí, é cidadão de bem, trabalhador que morreu com esses equipamentos de trabalho aí. É bandido. É bandido que está lá para matar ou morrer. E aí, o policial vai cumprir a sua missão para enfrentar marginais com esses armamentos. E aí, a imprensa diz que a operação policial foi violenta, foi despreparada. Qual é a operação? Como é que você vai prender marginais com esse tipo de armamento, droga, radiocomunicação, com ordem para matar ou morrer, porque senão eles mesmos matam. Nessa semana, no Rio de Janeiro, as facções criminosas se reuniram e condenaram à morte dois dos seus membros e um advogado que também era membro, porque esses três, o advogado dos dois lá, teriam desviado o dinheiro da facção criminosa. Então, nós vivemos uma realidade no Rio de Janeiro que, se nós não tivermos o apoio da sociedade, nós vamos viver em Santa Catarina. Então, aqui a sociedade apoia, nós temos a melhor polícia do Brasil, seja militar, civil, sistema prisional organizado, e temos que dar força a essas ações. Eu queria colocar alguns vídeos, o nosso tempo não é muito longo, mas eu quero dizer que o policial é um ser humano, ser humano que tem pai, mãe, filho, que sai de casa querendo ir trabalhar, cumprimentar as pessoas de bem, ver a sociedade toda organizada, torcendo para não ter que prender alguém, tentando resolver as questões no diálogo. O policial sofre quando alguém é assaltado, quando alguém é ferido. Eu sei, como delegado de polícia, há 40 anos, nós reunimos a equipe, nós sofriamos quando tinha que resolver uma situação, quando tinha alguém sequestrado, quando tinha alguém ferido. Terminada a operação, quando dava o sucesso, conseguia liberar a vítima, conseguia prender os criminosos. No outro dia, a gente acabava fazendo uma confraternização, vamos fazer um churrasco aí para comemorar, que a gente conseguiu o sucesso. A família da vítima vinha ali agradecer. Então, o policial é de carne e osso, é um ser humano que quer ver a sociedade em harmonia. E nós precisamos dar força. Eu tinha algumas homenagens, tem alguma aí que... Então, os policiais procuram se unir, se... Aí, policiais, na frente da igreja, no velório de um colega. Como que vocês acham que os policiais... Sabendo que a qualquer momento estão em um posto policial, vai chegar ali alguém mandado por uma facção criminosa, que é muito difícil, porque o policial está fardado, está visível ali. E o marginal que vem, como ocorreu em Campos Novos, é um... É uma pessoa que está vestida normal, que aparentemente veio pedir ajuda e acaba sacando a arma e atirando contra os policiais. Tem o... Acho que é aquele segundo vídeo lá. Esse segundo vídeo é os policiais federais lamentando a morte de dois colegas, estavam saindo do local. Nisso passam os policiais militares que estavam fazendo treinamento e param ali todos para se solidarizar. Então, a gente fala, polícia é polícia, está todo mundo unido para defender a sociedade. Polícia rodoviária federal, polícia militar, polícia civil, todos que estavam no treinamento pararam para fazer oração pela morte de um policial. Quando um policial é atingido, quando um policial é morto, é a sociedade que é atingida, é a sociedade que morre mais um pouquinho, porque o policial é a última barreira antes do caos social. Então, vamos dar força para a lei, para a justiça, para o direito e para o policial, valorizar o policial que é o ser humano. Ninguém apoia operação que tenha excesso, que tenha abuso de autoridade, ninguém apoia isso. Agora, para prender aqueles marginais que eu mostrei lá, com todas aquelas metralhadoras e equipamentos lá, como é que vai fazer, a não ser numa operação, chegar de madrugada, tentar pegar dormindo, numa comunidade que é complicado para ter acesso, vão ser avisados, e sempre começa o tiroteio, não porque a polícia queria. A polícia queria chegar, todos estão presos, aprendem as armas, vamos para a delegacia, e pronto. Então, era esse o meu pronunciamento de indignação, de alerta, de que Santa Catarina, que sofreu um caso essa semana, pode sofrer o que o Rio de Janeiro sofre, se nós não fortalecermos as ações. Obrigado, presidente Alba. Queria saudar os estudantes que estão acompanhando a sessão, sejam bem-vindos. Hoje é uma sessão mista, então é virtual também, muitos deputados fazendo dos seus escritórios não estão aqui. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Parabéns pelo pronunciamento, deputado Maurício. Pela ordem, presidente, Sérgio Lima. Já passo a palavra, também quero reforçar aqui os meus cumprimentos, antes de passar a palavra para o deputado Sargento Lima, aos estudantes do RENAPSE, é isso? Programa Jovem Aprendiz aqui de Florianópolis, que estão aqui acompanhados da professora Beliza Regis. Sejam todos muito bem-vindos ao Parlamento Catarinense, a casa é de vocês. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Por gentileza, presidente, fazer a minha inscrição aí para poder usar do meu direito da palavra hoje também, por gentileza. Já está na vez de Vossa Excelência, então, pode fazer uso da palavra. Então, muito bom dia a todos que nos acompanham, mesmo de forma remota, e bom dia, presidente. Sejam muito bem-vindos os alunos que se encontram aí nas cadeiras da Assembleia Legislativa. quero chamar a atenção para o fato ocorrido ontem. Nós mantemos o nosso foco de trabalho voltado nas últimas semanas para uma importante matéria que foi votada ontem na Câmara dos Deputados Federais. Matéria essa que tratava-se da redução dos impostos do ICMS nos estados, combustíveis, transporte público, olha a importância disso. Energia elétrica e comunicações. Restou aprovado no dia de ontem ali a redução, a redução não, se estabelecesse o teto de 17% nos estados da federação para que houvesse uma questão mais de ajuda nesse momento tão difícil que o país está passando, principalmente no que diz respeito ao combustível, principalmente no que diz respeito à energia elétrica. Então, essa foi uma vitória muito grande. Quer dizer que esse empenho nosso mobilizou mais de 4 mil pessoas em todo o país. Começamos aqui com o deputado de Santa Catarina, entramos em contato com todos os estados da federação para que chegassem a cada um dos deputados federais eles fossem alertados da sua responsabilidade do momento que o país vive atualmente. Então, estabelecer se esse teto era fundamental. Avisamos do perigo e do risco de serem cooptados por muitos governadores que não querem abrir mão dessa arrecadação. Santa Catarina em cima desses serviços cobrava 25%, cobra ainda 25%, alguns outros estados chegam a cobrar 34% em cima desse serviço e ele restou aprovado na noite de ontem ali. Mas é só uma fase, isso é só um trecho da caminhada. Nós sabemos que muitos governadores já estão se organizando, já se organizaram inclusive para poder entrar em contato, para poder fazer o seu lobby junto a senadores. Quero pedir também para os senadores da república de cada um dos estados e nós vamos continuar trabalhando em cima disso em todo o território nacional, que tenho a mais absoluta certeza que nós estamos atentos como irão votar nessa matéria. Quero pedir também a todas as federações que representam quantos e quantos CNPJs aqui no estado de Santa Catarina. É uma obrigação federações catarinenses dos senhores se manifestarem. As associações comerciais e industriais de cada município também têm a obrigação de se manifestar junto aos seus senadores. A sociedade civil organizada também tem a obrigação de se manifestar junto aos seus senadores. Aqui em Santa Catarina nós faremos o nosso dever de casa. Nós faremos. A imprensa, peço por gentileza, imprensa do estado de Santa Catarina não se omita nesse momento. É importante que os senadores sejam mobilizados por toda a sociedade civil organizada, pelas federações, pelas associações comerciais e industriais. Enfim, que a própria imprensa dê mais, ventile mais, fale mais sobre o assunto, escreva mais, toque, para que seja denotada aí a real importância disso. nós estamos falando aí de manutenção de milhares e milhares de empregos em todo o território nacional. Nós estamos falando de milhares de empregos aqui no estado de Santa Catarina. Nós estamos falando sobre uma contribuição mais justa. Obviamente que governadores irão se opor a isso, isso é uma certeza que nós temos. Já estão se mobilizando, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal. Quero pedir também que entre em contato com os ministros, nós fizemos uma mobilização muito bonita para aprovação desse projeto. Ministros da STF, preocupe-se como se fossem os senhores que irão escrever seu nome na história do país. Isso é importantíssimo, isso é muito importante. Governadores, muitos dos senhores aí se elegeram à sombra do presidente Jair Messias Bolsonaro. Colocavam o dedo no peito em período político e falavam eu sou o governador do Bolsonaro. Então, comportem-se como tal, comportem-se como tal. A história perdoa a traição, mas nunca o traidor. Lembre-se disso. Isso é importante que todo o estado de Santa Catarina sabe que tem catarinenses aqui que estão mobilizados para mobilizar não só o estado, mas os demais estados da federação. Essa matéria é muito importante. Tenho a mais absoluta certeza que se todos fizeram a sua parte, os senadores irão trabalhar ali em prol do Brasil. O Senado brasileiro já fez tanto por esse país tantas coisas boas. O próprio STF também quanto e quanto já ajudou a nossa nação. Está aí mais uma excelente oportunidade dos ministros do STF mostrarem que realmente estão do lado do povo. além da sua missão de serem guardiões da Constituição, é importante que nesse momento eles se sensibilizem e não deem ouvidos a esses governadores. Muito obrigado, presidente. Esse é o recado do dia de hoje. Saímos vitoriosos, vitoriosos no dia de ontem aprovando na Câmara Federal nossa mobilização que como eu disse que partiu daqui do estado de Santa Catarina deu muito certo agora o nosso próprio alvo é o Senado para que os senadores tenham a plena consciência de que como eu vou repetir a história perdoa a traição mas jamais o traidor. Esse é o momento que o Brasil mais precisa esse é o momento que nós temos que aliviar aqueles que já saíram tão sofridos tão sofridos da pandemia não vamos entrar aqui na questionar sobre as restrições o leite foi derramado o prejuízo já foi tomado já foi assimilado já por muitos outros não resistiram ao prejuízo desse trancamento que houve durante a pandemia fecharam seus estabelecimentos cancelaram seu CNPJ mas a vida continua e nós temos muito ainda a fazer por esse país muito obrigado presidente obrigado deputado sargento Lima gostaria de registrar também a presença no plenário desta casa do meu amigo e vereador do município de Penha vereador Mário Marquete acompanhado de seu filho Tiago grande amigo também e parabéns pelo trabalho que vem fazendo no município de Penha pela ordem presidente deputado sargento Lima pela ordem agora sim com um sorriso bem grande no rosto te parabenizar por essa neném que veio para trazer muita alegria ao deputado Alba esse filho nobre que dá tanto orgulho para a cidade de Blumenau para toda a região do Vale Europeu que vem aí mais uma princesinha e eu tenho certeza que daqui uns anos vai ter mais uma rainha para a nossa outubro um forte abraço sabe o quanto que eu te admiro e admiro teu trabalho obrigado amigo sargento Lima obrigado pelo carinho não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a deliberar esta presidência antes de encerrar a presente sessão convoca outra solene amanhã no município de Rio do Sul em homenagem aos 60 anos da organização local da Junior Chamber Internacional está encerrada a presente sessão obrigado a todos e até a próxima